Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Molho Olá Genovese. Esse é aquele molho pra preparar no domingo. Sabe aquele dia que você vai fazer aquele almoço gostoso com a família? Meu, fica delicioso, a carne fica toda desfiando, fica muito gostoso, você vai adorar. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de cebola, carne bovina, bacon, cenoura, salsão, tomate pelado, vinho branco seco, pimenta do reino, orégano, louro, sal, azeite e alho. Eu vou começar fritando meu bacon. Então eu vou colocar um fio de azeite aqui na panela pra não grudar e vou jogar o bacon pra dar aquela dourada. Já dei uma douradinha no meu bacon, então agora eu vou tirar ele daqui, vou reservar e aí eu vou dar uma dourada na carne toda. Pra deixar aquele fundo bem escuro na panela, pra dar aquele sabor delicioso. Então eu vou colocar o resto do azeite. E aí junto com essa gordura do bacon, que vai deixar tudo muito saboroso, eu vou colocando a carne. O ideal é você usar uma carne fibrosa pra fazer esse molho. Pode ser músculo, pode ser um colchão duro, uma paleta, uma carne fibrosa. Enquanto a minha carne tá aqui dando uma dourada, eu vou aproveitar pra picar meus legumes. Então eu vou picar a cebola em meia lua e a cenoura e o salsão eu vou picar quadradinho. Parece muita cebola, mas não é. A cebola vai derreter toda e ela dá um sabor adocicado, a cebola fica deliciosa. Agora eu vou virar a carne, porque eu quero que ela fique dourada por inteira. A minha carne já tá aqui linda, então agora eu vou adicionar aqui o salsão, a cenoura e a cebola. Vou adicionar o alho também e aí já vou adicionar o binho branco. Agora eu já vou adicionar o bacon, as folhas de louro, o orégano. Vou temperar com um pouco de sal, mas a gente acerta o sal no final. Pimenta do reino. E agora eu vou adicionar o tomate pelado também. E agora eu vou tampar o meu molho e vou deixar ele aqui cozinhando por pelo menos umas duas horas, até a carne desfiar toda e ficar tudo delicioso. Enquanto eu deixo o meu molho cozinhando, a minha carne cozinhando, eu já vou aproveitar pra fazer o meu rigatoni. Eu tô usando aqui uma massa fresca. E se você quiser ver a receita da massa fresca, é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. Meu molho já tá aqui há duas horas e meia e dá uma olhada como é que ele tá. Ficou uma maravilha. Isso aqui tudo misturado, a cebola nem existe mais. E tá fantástico. Durante o cozimento, eu adicionei um pouquinho de água pra não grudar, mas bem pouquinho mesmo. A ideia é isso aqui mesmo. É um molho de carne. Já tô com a minha água fervendo aqui. Então agora eu vou colocar o meu rigatoni pra cozinhar. Meu rigatoni já tá pronto. Então eu vou colocar ele direto aqui dentro do molho. Isso aqui tá sensacional, cara. Tá perfeito, delicioso. Meu, não tem quem não goste. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de dar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Past and Roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho